Ao vivo, um programa quinzenal ao sábado e que vai ao encontro dos grandes espetáculos musicais. Sábados, 15 e 18, na Rádio Voz do Norte. Vai ouvir espetáculos que foram sucesso dos mais variados artistas nacionais e internacionais. Ao vivo, sábados, 15 e 18. Um espetáculo. Vamos começar por aqui. Esta musiquinha tem a ver com a pandemia. Vocês vão ouvir e vão perceber e já voltamos. Nesta, vamos recomeçar. Prepara-se agora para boler esse poder. Eu já estou farto de passar o dia inteiro embarcado no cruzeiro, de cozinha até ao quarto. Enclosurado, ver o sol pela janela, até já engordei sempre à volta da panela. Eu quero ver, tudo a gritar. Toda esta gente com o bretinho no ar. Eu quero ver, eu quero ouvir. A festa é nossa, vamos nos divertir. Estamos de volta, vamos fazer a festa. Acredita que é besta, ninguém nos vai parar. Estamos de volta, vamos fazer a festa. Acredita que é besta, vamos recomeçar. Estamos de volta, vamos fazer a festa. Acredita que é besta, ninguém nos vai parar. Estamos de volta, vamos fazer a festa. Acredita que é besta, vamos recomeçar. Vem ir à rua para poder arejar. Vem ter outro pretexto, nunca tive que alugar. Vão ser diretos nas vossas companhias. Para matar saudades das festas e rumarias. Eu quero ver, tudo a gritar. Toda esta gente com o bretinho no ar. Eu quero ver, eu quero ouvir. A festa é nossa, vamos nos divertir. Estamos de volta, vamos fazer a festa. Acredita que é besta, ninguém nos vai parar. Estamos de volta, vamos fazer a festa. Acredita que é besta, vamos recomeçar. Estamos de volta, vamos fazer a festa. Acredita que é besta, ninguém nos vai parar. Estamos de volta, vamos fazer a festa. Acredita que é besta, vamos recomeçar. Estamos de volta, vamos fazer a festa. Acredita que é besta, ninguém nos vai parar. Estamos de volta, vamos fazer a festa. Acredita que é besta, vamos recomeçar. A sua música está aqui. E pronto, começamos então com o tema. Perceberam porquê? Estamos de volta. Bastou só dizer que estávamos a falar da pandemia, portanto. Exatamente. Não é preciso ir muito longe. Não é preciso ter... E então, como é que vocês se conheceram? Porque vocês estão juntos agora, juntos ao sério, não é? Sim, no bom sentido. No bom sentido, não é? Não, o mundo da música é um bocado assim. Tem estes encontros e desencontros. Porque aquela zona ali é muito fértil nisso, não é? É, a zona do Norte. É um encontro de Malta que canta. Uns têm jeito para a letra, não é? E os outros têm jeito para tocar. E depois a Malta encontra isso e forma uma banda, um duo. Ou seja, o que foi no instante. Exatamente. Sim, sim, sim. E era por aí? Foi por aí também? Acho que nós, cá em cima, não desfazendo todo o país, mas acho que nós aqui na região Norte temos também o gosto pela música e nasce muitos projetos de crise musical facilmente, não é? Não sei porque acho que a maior concentração de, estamos a falar a nível nacional, acho que é sempre cá em cima no Norte, a nível de grupos, de vários tipos de artistas, se bem que pelo país todo há... Sim, há sempre alguns artistas, mas o Norte é mais fratífero do musical. No género, sim. No polar, sim, porque também não é em vão que o recorde encontro concertinas em Ponte Lima, não é? Pois. Portanto, todos pelo menos a tocar a mesma música e tudo isso faz e depois a concertina sendo a rainha do Minho faz com que esteja sempre presente e que acabe por puxar esses encontros. Mas é, mas deve estar de acordo comigo que isso aconteceu muito à custa do Tio Quim, não é? É sim. Foi um bocadinho, porque foi o primeiro a aparecer na televisão com isso. O Tio Quim foi o primeiro a ser famoso quanto a isso. É o Tio Quim, estamos a falar do Tio Quim Barreiro. Sim, sim, sim. Não é o Tio Quim... Sim, sim. Mas ele explorou bem esse mercado, porque já existem... E deu aberturas à Resta Mota, não é? Sim. E outros nomes do Minho, dos Cantares ao Desafio, já nasciam antes dele. Sim, sim. Já nasceram muito. Ele, pronto, ia o Lopa. Mas eu digo a projeção. A projeção, sim. A projeção, sim. E ele foi pioneiro também. Temos que... Claro. Acho que as coisas têm que... A gente tem que dar mérito às pessoas quando o tem nesse aspecto que é... Ele foi muito pioneiro no registro de música, através dos trocadilhos e das brincadeiras, porque sempre foi muito característico dele esse tipo de música. E acho que foi o primeiro e acho que é o rei desse tipo de música de ser os trocadilhos, dessas brincadeiras que toda a gente gosta, não é? Claro. Todas as faixas etárias. Acabou por influenciar muita gente para segui-lo, não é? Toda a gente gosta de ouvir uma coisa e estar a pensar a outra. Exatamente. Ou estar a pensar a outra e depois é que... Não, às vezes as pessoas é que têm a mente poluída. Sim. Também. O homem tem pureza no que diz. Ó Zé, e eu já vou contar ao Miguel, Miguel, a mais novo. Tu começaste nisto... Como? No stand-up, calma, dí? Mas comecei com o stand-up porque eu nunca me passo pela cabeça dar neste mundo de espetáculo. Embora seja familiar de pessoas que estão ligadas a isso, a cantar o desafio e já com algum reconhecimento, que é os loureiros. Embora eu não criei o nome mais próprio para mim, que era também para não confundir loureiros. Exato. E criei... Porquê? Porque eu estava... Era que a região, o nome técnico, era assistente de uma empresa de espetáculos. De montagem de eventos, de... Portanto, basicamente, carregávamos as malas. Sim, era o... Exatamente. Era o gajo que estava ali... De carregamento. Exatamente. Mas olha, tu não és só tu e que teve sucesso. Sim, sim. Pronto. E depois, na altura, estava por ali. Depois eu sempre fui um bocadinho engraçado. Pelo menos que as pessoas diziam. Já que és engraçadinho. Mas pronto, não interessa. Vamos discutir isso. E... Apá. E pronto. E comecei a puxar por isso e tentei fazer isso. E daí, quando tu passas para a música, porque depois é preciso alguma coisa. É preciso cantar. Falar é uma coisa, cantar é outra, não é? Também não exagerei. É assim, depois conheci o José Cabegas em trabalho. Foi a empresa que eu estava a prestar serviços. Foi fazer um serviço para o José Cabegas. Conhecemos aí. E na altura o Miguel disse, ah, é um gajo assim destes que nos faz volta para o projeto por causa da... Pronto, da parte humorística. Pronto. E comecei daí. Depois daí comecei a... Pronto. Não vamos dizer cantar. Comecei a fazer barulho com a voz. E pronto. Cantar é agora mais recente. Na altura, pronto. Aplicaste um bocadinho mais a partir daquela altura para a frente. Naquela altura para agora. Isso foi em 2016, sabe? Quando entrou. Não está mal. Já lá vão oito anitos, não é? Já lá vão oito anitos. Essa é uma pessoa muito paciente. Já tens idade suficiente para cantar alguma coisa, não é? E para ter juízo. Não, para ter juízo. Se tiveres muito juízo, também depois não presta, não é? É, não é? Se não, acaba-te a onda. É. E a piada. E qual tem sido a receptividade ao vosso? É do... Não, são oito, mas normalmente... É um do, atualmente, sim. Pronto. E qual tem sido a receptividade lá na zona? Sendo que há muita concorrência. Sim, concorrência há sempre. Eu acho que isto... Acho que a concorrência há sempre, mas nós não vemos isso como concorrência. Exatamente. Porque nós tentámos ter os nossos produtos. Mas achas, Miguel, que demora mais um bocadinho a chegar... É assim... Tu, por exemplo, há quanto tempo é que estás a... Tu só cantas ou só tocas ou cantas também? Eu toco e canto. Se concertei na voz. Mas deves ver no mercado, quando há muita malta à volta, um projeto novo que aparece demora sempre... Porquê? Porque está ali aquela barreira formada... Sim. Não é? E há sempre aquela coisa... Vocês conseguiram, usando assim um termo engraçado, forá bem, Sim, eu acho que sim. Eu acho que... Pronto, é como eu digo. Nós quisemos, a parte humorística... O nosso espetáculo ser muito animado. Primeiro, é uma coisa que a gente teve logo desde o início, que tentámos com o nosso... Até chamamos o Red Line. Sempre roda no ar. Que é o espetáculo, desde o início a fim, ter uma movimentação tanto de alegria, não é? Sim. Como mesmo as próprias músicas, sempre mexidinhas. Que é para o pessoal, quando começa a dançar, não encostuar depois. Exatamente. E isso... Se não adormece. Depois, durante as comissões de festas, o Passa a Palavra, sempre nos trouxe algum público e alguns clientes, não é? E depois também o registro da parte humorística, porque nós tentámos que isso seja também um destaque do nosso projeto. Claro. Que é o pessoal que está ali e entre músicas... Há mesmo algumas músicas que também têm alguma parte humorística. Paródia. Sim, nós misturámos isso um bocadinho. Isso é único, não é? Estou indo a galhoca. Sim, sim. Nós tentámos estar em palco, não é como quem está num café, mas transmitir aquela energia e a alegria. E lá a vontade. Porque nós tentámos, não tentámos ser mais juntos. Tentámos ser diferentes. Diferentes. Porque é assim, pessoas a cantar e a tocar não faltam. Criam-se rusgos, criam-se tudo. É, que é o toy ou não. É o bicho. Toy e o bicho. Não, não, é o do. Ah, é o do. Toy e bicho. Não, é o do Adeno. Não é o do Adeno. Pronto, cada um toca onde quer. Pronto, e nós também fazemos estas brincadeiras em palco. Claro. E funciona, muito importante. Exatamente. E funciona, dispõem bem as pessoas. Sim, e o pessoal depois sente-se à vontade. O pessoal depois fica... Parece que está em casa. É, o pessoal depois diz, olha, aquele é que é uma peça. E vem eles. É, é. E vem os galhofas. Olha, também podiam ser os galhofas, não é? Se um dia qualquer tiver incomodado de nome porque estoura fiscais, passam para os galhofas, também é giro, não é? Não, não temos intenções de andar a enganar ninguém. Mas, não é como diria Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, pode ser. Pode ser que sim. Vamos ouvir aquilo que é o tema do vosso álbum. Chama-se A Festa É Vossa. Por que é que a Festa É Vossa? Já por saber. Vocês fazem a festa... É, isto foi um tema que nós criamos. A Festa dos Ossos. Vocês é que fazem a festa, é isso? Não, a festa é de todos. É nossa e deles. Nós não queremos a barreira artista-público. Ah, já percebi. Portanto, vocês dizem, a festa é vossa quando estão a falar para o público. Vossa, para o público. Exatamente. Quando o público está a falar para vocês, a festa é vossa. Sim, a festa é sempre vossa. Já percebi. Sim. Rádio Voz do Norte, de Portugal para o Mundo. Como o domínio, terra de tradições, aqui deste cantinho levamos emoções. Todos juntos, no palco e na vida, somos uma família de lição aprendida. A festa é vossa, vamos todos dançar, com esta alegria, juntos vamos cantar. A festa é vossa, vem para a Romaria, é comer e beber, até nascer o dia. A festa é vossa, vem para a Romaria, é comer e beber, até nascer o dia. Nos momentos que até aqui vivemos, temos de agradecer tudo o que hoje temos. A festa é vossa, vamos todos dançar, com esta alegria, juntos vamos cantar. A festa é vossa, vem para a Romaria, é comer e beber, até nascer o dia. A festa é vossa, vem para a Romaria, é comer e beber, até nascer o dia. A festa é vossa, vem para a Romaria, é comer e beber, até nascer o dia. A festa é vossa, vem para a Romaria, é comer e beber, até nascer o dia. A festa é vossa, vem para a Romaria, é comer e beber, até nascer o dia. Vossa é vossa, vem para a Romaria, é comer e beber, até nascer o dia. A festa é vossa, vem para a Romaria, é comer e beber, até nascer o dia. A festa é vossa, foi falar, está na bile, é comer, gente. De braços no ar, soquinhos no chão Oh minha rosinha do meu coração Vira-te para cá, vira-te para mim Oh minha rosinha, tu diz-me que sim De braços no ar, soquinhos no chão Oh minha rosinha do meu coração Vira-te para mim oh rosa Fonte de tanta pureza Esse rosto coradinho Que mostra tanta beleza Que mostra tanta beleza Até me prendo o olhar Quero vestir-te de branco Para te levar ao altar Quero vestir-te de branco Para te levar ao altar Vira-te para cá, vira-te para mim Oh minha rosinha, tu diz-me que sim De braços no ar, soquinhos no chão Oh minha rosinha do meu coração Vira-te para cá, vira-te para mim Oh minha rosinha, tu diz-me que sim De braços no ar, soquinhos no chão Oh minha rosinha do meu coração Vira-te para cá, vira-te para mim Oh minha rosinha, tu diz-me que sim De braços no ar, soquinhos no chão Oh minha rosinha do meu coração Vira-te para cá, vira-te para mim Oh minha rosinha, tu diz-me que sim De braços no ar, soquinhos no chão Oh minha rosinha do meu coração Vira-te para cá, vira-te para mim Oh minha rosinha, tu diz-me que sim De braços no ar, soquinhos no chão Oh minha rosinha do meu coração Vira-te para cá, vira-te para mim Oh minha rosinha, tu diz-me que sim De braços no ar, soquinhos no chão Oh minha rosinha do meu coração Bom, ouvimos então esta segunda, este segundo tema Mas este é o primeiro no álbum, não é? O álbum, como vocês podem ver, olha, está aqui Aponta aí, Zeca, exatamente Não apontes que é feio, mostra só, não é? O Zé está a mostrar O Zé está a mostrar O Zé, o Zé sabe eu O Zé está a mostrar, e o Zé está a gravar Não está, Zé? Também é Zé É, Zé Eu tenho um trocadilho, uma teoria para isso Não vou dizer aqui em casa Qualquer gajo bonito se chama Zé Não é? Qualquer um Ah, então os meus pais desajudaram O meu irmão não se chama Zé Não Mas é teu irmão Mas é meu irmão Pelo menos E a minha mãe me orgulha-se de ser todos do mesmo pai E eu acho que atualmente é motivo para orgulho Não sei, ah não, hoje não Acho que calhar hoje é motivo para vergonha Não, hoje em dia é motivo para ter sorte Não é? Pode acontecer Sim Ai meu rico filho, de quem? É um histórico hoje em dia É um histórico Isto nós também só olhamos para o lado negativo da coisa Olha, mas podemos ir até por aí, Zé e ao Miguel O que é que vocês procuram nas vossas letras? Quem é que escreve? Alguém escreve? Os dois, normalmente Sim, pronto Amos escrevemos e ambos compomos E o que é que vocês procuram misturar realmente no... Passar uma mensagem Pelo menos tentamos sempre passar uma mensagem Quer seja no sentido, no caso da Festa é Vossa De agradecimento a quem nos apoiou E quem nos apoia Como temos outras que é passar a mensagem engraçada Como por exemplo é o caso da tua prima E tudo mais, não sei se vamos ter a oportunidade de passar ou não Mas estão todas no Spotify e nas redes Nos formatos digitais E pronto, aí já é um trocadilho Que é para passar uma mensagem feliz E pronto, tentámos sempre passar assim Qualquer coisa Não nos lembrámos Ah vamos criar uma música Só vamos criar uma música Portanto, vocês primeiro estudam o cenário E depois vão ver qual é a melhor parte para pôr a brincar Exatamente, nós temos um objetivo Por exemplo, a questão da tua prima Já que o Zé falou É a relação de quem é mulher à maneira antiga A tua prima é o nome da música Não, o nome da música mesmo A tua prima é o que é Porque nós lá não estamos sempre a olhar A tua prima é o que é Eu não tenho uma pessoa O Zé tem Eu tenho Eu sou uma pessoa com uma família muito enorme Eu quase vinha para aqui E basicamente E basicamente Nós tentámos sempre passar essa Às vezes uma mensagem Como o Zé estava a dizer Mas às vezes também um bocadinho para a brincadeira E na questão da tua prima é mesmo A tua prima é que as pessoas levam o Augusto para a malícia Exato Mas não, a gente só está a dizer bem Que é uma mulher à maneira antiga Que gosta de trabalhar E que luta pela casa Claro Pelas coisas da vida Também pode ser a tua prima Que é inteligente Exatamente Não, mas se ouvirem a letra da música Está explicado Porque é que ela é Como há aquele tema da saca Aquelas sacas grandes agora Eles chamam-lhe a sacona Porque tem uma saca grande É tipo as placas E os autodores E portanto Estás a ver o filme As letras São então Vocês procuram A parte mais engraçada No meio de uma letra Mas primeiro Criam uma letra séria Ou já estão a criar a letra Mesmo a brincar Já criámos Fazemos as duas coisas Primeiro fazem a série Não, as duas coisas no sentido Quando é para ser uma letra séria Criámos uma letra séria Quando é para ser uma paródia Criámos uma paródia Mas podia ser A partir de uma situação Mais séria Para vocês escreverem Ah, também Agora vamos ver O que é que vamos explorar aqui Temos no caso do CDA anterior Temos a Pronto Que era um homem E tinha a casa arrechada E que teve que contratar Uma pessoa para o tratado Arrechadela da casa A ver Que é o biscateiro É o tal problema Que é o biscateiro Foi mais uma questão Que foi na antiga crise Antes de Em 2012 Porque as pessoas Como O trabalho Reduziu As pessoas Em vez de ter uma profissão Tinha baixo A crise da troia Sim, da troia Exatamente A crise da troia É uma das minhas E nós fizemos essa música Porque depois havia muito biscateiro Muita pessoa que fazia tudo E ainda continua a haver Sim, dá Sim, sim E cada vez mais rachas Por tua parte Não há O Zé Há ele a dizer Que há um problema De rachadela Se tens algum Não? Não tens problema De rachadela? Não, eu tenho um Mas é para controlar Está tapada Tenho uma prima Que se chama Mariana Arruma a casa E também me faz a cama Sempre feliz Com um brilho no rosto Se ficaste triste Ela põe-te bem disposto Moça antiga Como ela não se encontra Para ajudar Ela está sempre pronta Uma miúda Como não há igual Com um feitiço E o que é especial Tem juiz ao Zé Tem juiz ao Zé A tua prima é que é A tua prima é que é Tem juiz ao Zé Tem juiz ao Zé Tem juiz ao Zé A tua prima é que é A tua prima é que é A Maria gosta é de passear Mas não tem juiz ao Zé Mas nunca deixo a casa Por arrumar É rapariga Como eu nunca conheci Diferente dessas Que vemos por aí Ó meus rapazes Vós prestais muita atenção Se vos casares Levais aqui mulherão Já não se vêem Mulheres como a Maria Trabalhadora E sempre com alegria Tem juiz ao Zé Tem juiz ao Zé A tua prima é que é A tua prima é que é Tem juiz ao Zé A tua prima é que é Tem juiz ao Zé A tua prima é que é A tua prima é que é Tem juiz ao Zé Tem juiz ao Zé A tua prima é que é A tua prima é que é Tem juiz ao Zé Tem juiz ao Zé A tua prima é que é A tua prima é que é Tem juiz ao Zé Tem juiz ao Zé A tua prima é que é A tua prima é que é Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 dentro dos próximos segundos eu digo segundos são anos, não é? segundos que é para não parecer mal por acaso há uma piada engraçada sobre isso conta pronto, um homem muito devoto virou-se para Deus e perguntou-lhe Deus, para ti 100 anos quanto tempo é? é um segundo? e um milhão de euros? são cêntimos então arranjam um milhão de euros e Deus diz-lhe um segundo daqui por um segundo não é? ouviste o Dice? pronto, então continua seja como for já que falaste em Deus há esse cuidado de não entrar na religião sim, temos música religiosa mas com o devido respeito mas antes de chegar lá, não é? não, mas temos temos o que está no primeiro CD que é o Homem e o Bom Jesus também é um tema muito solicitado mais plenário mais pleno mais pleno esta coisa, por exemplo vocês têm no vosso álbum o parabéns que eu achei também piada este parabéns é para quando se dá parabéns há alguém de nada parabéns vocês nos próximos nos espetáculos sim cantam os parabéns sim, acontece-me várias vezes durante os espetáculos as pessoas veem ou até às vezes membros das próprias comissões de festas e tudo e questionam podem cantar os parabéns e a gente claro, tem todo o gosto até marcar esse dia exatamente exatamente ao menos marcamos com alguma coisa que é nossa e também as pessoas também ficam a conhecer mais um dos nossos temas claro e portanto é um dos temas que há à parte não é? deste trabalho é à parte quer dizer está incluído mas está ali para quem fizer ano já sabe que tem essa prenda dos parabéns e depois deixa-me ver aqui já que ficamos aqui faça de conta que é para ficar aqui e até mesmo as pessoas e está a pago exatamente as pessoas se quiserem indicar os parabéns aqui na Rádio Voz do Norte também pode pedir a música dos Zé Cadegas acho que eu não sei não sei se é essa possibilidade nós temos aqui vários artistas a cantar os parabéns nós depois vamos é conforme o dia por exemplo e então escolhemos agora hoje é quinta-feira e essa senhora está com um cara mal disposta vai levar com uns parabéns diferentes do Marco Paulo por exemplo pronto quando for olha está aqui para gozar é tal prima vai levar aqui com o Zé Cadegas pronto e assim vamos subindo mas este Vira de São José é um tal tema original sim mas é um tal tema ligado à religião certo exatamente é um daqueles temas hiporreligiosos mas fica aqui não é? o projeto é da Paula Linhoso vai mesmo vai mesmo o meu projeto é da Paula Linhoso uma das festividades pronto é o padroeiro da Paula Linhoso a São José e são sempre aquelas festividades icónicas para os habitantes da Paula Linhoso e até a gente tem estreado sempre lá os espetáculos novos que as festividades são em março a gente normalmente é a altura de arrancar com a nova época e estreamos sempre lá os espetáculos então como é também umas festividades que para nós da Acadegas também acabam por ficar marcadas fizemos uma música dedicada ao São José sim que basicamente relata um ao mártir sim não é só é às festas mesmo é relatar um bocadinho das festas do que são a tradição das festas da Paula Linhoso muito bom e diz-me uma coisa e vocês são bem-vindos lá na Paula Linhoso ou seja as entidades as entidades porque às vezes é como é que é Santos à porta de casa não fazem milagres e às vezes há malta que se queixa quer dizer eu não canto aqui na minha terra e vou cantar aqui ao lado nós nisso não podemos não podemos queixar nisso nisso estamos bem sim mesmo as freguesias em volta da Paula Linhoso e mesmo fora da Paula Linhoso temos sempre sido muito bem recebidos e pronto também é a nossa zona se calhar de trabalho é mais a zona ali em redor da Paula Linhoso agora estamos à espera com a CD também abrir portas portas e trabalhar a vossa experiência já passou por isso trabalhar com com as comunidades portuguesas lá fora ainda não diretamente em termos de trabalho efetuado já pediram preço já estamos a ver logísticas depois por um motivo ou outro e também às vezes pedir disponibilidade e tudo mais acaba por não ser possível sim mas é um objetivo sim 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 é um objetivo e portanto o Zé Cadegas estão aqui à espera dos contactos das comissões festas e mais dos empresários que estão lá fora para não se esquecerem e quando vocês falam porque às vezes também há isto é muita malta aí do avião vão os dois se tiver a possibilidade de mais alguém e se tiver disponibilidade também temos porque eles às vezes fazem as contas fazem as contas por cabeça exatamente é uma piada nossa pronto o projeto também tem essa pretende nós temos vários tipos de espetáculo também adequados a eventos diferentes arrumarias banda completa cenário completo porque é a nossa imagem mas por exemplo às vezes por questões logísticas e outras questões também temos um formato mais compacto por exemplo para essas situações se formos oito músicos mais equipa técnica daqui para para o estrangeiro os tais técnicos de carregamento de material os roadies é bonito o nosso agora está mais bonito que está imobilizado uma asa o problema caiu de moto mas o problema não foi cair acho que foi mesmo bater no chão o problema não é o impacto ele é o normalmente é sempre nós quando caímos é que somos os para-chocs e tudo e depois é o bocadar vamos ouvir um fadinho um fadinho o que é este fadinho? porque é que escreveram este fadinho trocado trocado é porque? porque há umas trocas a gente ia dizer uma coisa mas depois mudá-me aí não é porque as pessoas vão pensar uma coisa e afinal não tem nada a ver o que elas vão pensar eles vão ver que afinal o que eles estavam a pensar era trocado portanto é tal coisa que nós estávamos a falar há um bocadinho exatamente que é estás a falar sério e na volta a pessoa pensa mal a pessoa tem a mente poluída olha isso fadinho trocado são Gonçalo de Amarante que estáis virado para a vila são Gonçalo de Amarante que estáis virado para a vila virai-vos para o outro lado virai-vos para o outro lado que vos dá o som na testa virai-vos para o outro lado virai-vos para o outro lado que vos dá o som na testa uma vez uma velhinha muito velhinha disse pro senhor padre Música Passa por mim e escorrega, passa por mim e escorrega, me roça a minha perna. Um aviso, uma velhinha, muito velhinha, disse para o Sr. Padre. Música Em casa de carpinteiro, tem martelo e tem marreta. Em casa de carpinteiro, tem martelo e tem marreta. Meninos de 15 anos, meninos de 15 anos, já vão batendo com ela. Meninos de 15 anos, meninos de 15 anos, já vão batendo com ela. Um aviso, uma velhinha, muito velhinha, disse para o Sr. Padre. Música Toda a criança que nasce, tem direito de viver. Toda a criança que nasce, tem direito de viver. O casal de namorados, o casal de namorados, só pensa em passear. Oh, casal de namorados, o casal de namorados, só pensa em passear. Um aviso, uma velhinha, muito velhinha, disse para o Sr. Padre. Um aviso, uma velhinha, muito velhinha, disse para o Sr. Padre. Aqui está a sua rádio. Rádio Voz do Norte. Música Pronto, e ficamos, por acaso é giro, ficamos aqui com a velhinha, não é? À espera que a criança me dá uma coisa, mas... Porque ela disse ao Sr. Padre, portanto, como a confissão tem que ficar em segredo, ninguém sabe o que é que ela disse. Mas olha uma coisa, Zé, às vezes isto é um pau de dois bicos, brincando com isto, às vezes, não estás a falar, a brincar com o Sr. Padre. Não, mas neste é evoluído já. Por exemplo, na minha terra, andaram a proibir a evolução, por exemplo. Proibiram fumar nos cafés, mas pode-se fumar nas igrejas, onde se pode é calcar as beatas. Tanto é por isso que o Zé é mais à frente. O Norte, nesse aspecto. Aquelas dizem, ai... Mas, às vezes é isso, aquelas pessoas mais antigas, ah, estão eles a brincar com o seu padre, não sei o quê. E às vezes o padre já nem é o mesmo, e... A brincar com o seu padre. Mas vale brincar com o padre que o padre brincar com o padre. Sim, 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 também, sim. Pronto, vamos continuar. Depois é cada uma. Bom, este trabalho, depois tem o Fadinho Trocado. Eu acho que gostaram de ouvir o Fadinho Trocado. Eu espero que sim, pelo menos. Está muito bom. Malhão Velho, isto é o quê? Malhão Velho é uma música resgatada do passado, também do cancioneiro minhoto, que, pronto, dá-me-lhe uma roupagem mais mexida. Façam muito por aí, não é? Vão também ao cancioneiro, em geral. Sim, sim, sim. A base, a raiz inspiracional é de lá. E depois, a partir daí, vem o resto. Vamos ouvir um pouquinho, que já estamos, tivemos aquele problema da nossa avaria. Vamos ouvir aqui o Malhão. O Malhão, só para cheirar. Não sei como aquilo foi, eu fui à feira a ver céus, não sei como aquilo foi. Não sei como aquilo foi, comprei uma vaca leiteira, cheguei a casa, era um boi. Minha vizinha fez guerra, foi por causa das partilhas, que minha vizinha fez guerra. Minha vizinha fez guerra, oh vizinha não sangue, que não falta quem tem terra. Para dentro do convento, eu deitei o meu martelo, para dentro do convento. Para dentro do convento, ai como as freiras brincavam com o meu martelo ao lado. Casai-me que bem poderes, santo Cristo dos milagres, casai-me que bem poderes. Casai-me que bem poderes, já tenho as unhas gastas de coçar um... Bom, e então, estamos a ouvir exatamente os nossos amigos, Zeca Adegas. A festa é nossa, é assim que se chama o trabalho. E agora que não temos muito tempo, são 11 temas, estamos a passar assim em revista. Temos aqui um, não é? Este é muito bonito, não é? O Tondela. O Tondela, exatamente. O Tondela que fica ali, e por acaso tem umas recordações tristes do Tondela, com suporte. Não é? Mas não é esse, Tondela. Não. Não, é o Tondela da concertina, isso é que é. Mas a língua portuguesa engana muito, não é? Ah, pois. Tondela. É o Tondela, não é? É o Tondela, não é? É o Tondela da concertina. É separado? Sim. O Tondela. É separado essa, vamos ouvir. Tondela. Tá? Siga. Eu comprei uma concertina, bem arranjadinha, um negócio bom. Ela é velha, mas estimadinha, e o que me fascina é o seu belo tão. Ela é velha, mas estimadinha, e o que me fascina é o seu belo tão. Ai, como eu gosto da concertina, com o seu toque de tradição. Instrumento que tanto me anima, e quando toco em cada botão, sinto a alegria que me contagia, e me preenche o coração. Ai, como eu gosto do Tondela. É o Tondela que me faz sorrir, mas o Tondela se faz ouvir. Pois quanto mais eu aferto com ela, mais o Tondela se faz ouvir. Ai, como eu gosto do Tondela. É o Tondela que me faz sorrir, pois quanto mais eu aferto com ela, mais o Tondela se faz ouvir. Pois quanto mais eu aferto com ela, mais o Tondela se faz ouvir. Eu comprei uma concertina, bem arranjadinha, um negócio bom. Ela é velha, mas estimadinha, e o que me fascina é o seu belo tão. Ai, como eu gosto da concertina, com o seu toque de tradição. Instrumento que tanto me anima, e quando toco em cada botão, Sinto a alegria que me contagia, e me preenche o coração. Ai, como eu gosto do Tondela. É o Tondela que me faz sorrir, pois quanto mais eu aferto com ela, mais o Tondela se faz ouvir. Pois quanto mais eu aferto com ela, mais o Tondela se faz ouvir. Portanto, estivemos com este Tondela, não é? E agora dá para onde dá, não é? Ou para um lado ou para o outro. Claro. Agora cada um cai-se com presa. O nosso queridíssimo ouvinte é que escolhe. Não é? Nós estávamos a... A música se escreve uma concertina que o Zé comprou, que tem um registro único, tem um tom único, é o tom dessa concertina. As pessoas, claro. Agora, se quiserem associar-lhes ao futebol, para onde quiserem... Ou até à própria concertina. Exatamente. É mesmo isso. É o bem da música e das artes. E este hino da filigrana tem a ver com Gondemar, não? Não. A filigrana original é da Paua Lanhoso. Começa-se a uma guerra. É para começar bem. É para começar bem. Não, mas... Basicamente, a filigrana também é associada à Paua Lanhoso, e é um dos marcos da Paua Lanhoso. E depois acaba o programa Europeu. Exatamente. E quando foi o... As sete maravilhas da cultura popular, se não tenho erro, Paua Lanhoso concorreu com a filigrana, e nós fizemos o hino relativamente a isso. Que acompanhou a... O concurso. A campanha. A candidatura. A candidatura, exato. É isto. É uma... Hino à filigrana. Um tema mais suene, mais clássico. E mais emblemático. A história dele. E emblemático. Não é? É. A arte da filigrana Deixou o povo tão vaidoso Trabalham o ouro e a prata Pelas terras de Lanhoso Trabalham o ouro e a prata Pelas terras de Lanhoso Olha a Maria da fonte E a arte da filigrana Desde os vincos rainha Até as fontes de Viana É na Pobla do Lanhoso Terra de bom ação Que moldam o ouro e a prata Com carinho e tradição Que moldam o ouro e a prata Com carinho e tradição Um presente da madrinha Quando do nascimento Levam-nos como adorno No dia do casamento No seu peito a brilhar A lembrar quem tanto ama Só na Pobla do Lanhoso Fazem contas de Viana Só na Pobla do Lanhoso Fazem contas de Viana Olha a Maria da fonte E a arte da filigrana Desde os brincos rainha Até as fontes de Viana É na Pobla do Lanhoso Terra de bom ação Que moldam o ouro e a prata Com carinho e tradição Que moldam o ouro e a prata Com carinho e tradição Com o coração minhoso De bronze, prata e ouro No seu traje domingueiro Passeiam o seu tesouro Os homens enfeitiçados Por estas lindas donzelas Tentam a sua sorte Cantando canções mais belas Tentam a sua sorte Cantando canções mais belas Olha a Maria da fonte E a arte da filigrana Desde os brincos rainha Até as contas de Viana É na Pobla do Lanhoso Terra de bom ação Que moldam o ouro e a prata Com carinho e tradição Que moldam o ouro e a prata Com carinho e tradição Bom, e agora estávamos aqui a fazer a conferência dos Zés Estão aqui três, no mínimo, não é? No mínimo E cada um deles Pronto, pronto, não é? É só tirar foto E mandar para a polícia Eu acho que o de Brinca O menos foi, pronto Sim, sim Modesto e à parte Sim, sim Não, por acaso É assim, já vi piores, não é? Também, mas pagava-se para entrar Olha, nós vamos ouvir o... Porque só falámos há pouco No Vira de São José Que é o tal dedicado, não é? Às festas Ao padroeiro de... Da Pobla do Lanhoso Da Pobla do Lanhoso E dos pais também, não é? Exatamente E a música retratam também O decorrer das festividades E a parte mais tradicionais Que envolvem a festa de São José E a Romaria E a Pobla do Lanhoso Não fizeram nada Não dedicaram nada à cidade Fizemos o hino da filigrada Mas é, também é para Pobla do Lanhoso A Pobla do Lanhoso É incluir um bocadinho Agora só para a Pobla do Lanhoso Diretamente não é? Tem que ser para o próximo Cidade, não é? É, também Não vai precisar de estar tudo Sim Mas pode entregar o ouro ao bandido Senão lá vai nós Nas festas de São José Vividas com emoção Dos nossos antepassados Respeitando a tradição Subimos os dois ao castelo Levei-te ao mirador Mas que ilha tão bonita É a capital do ouro Vem dançar comigo Agora é que é Dançar este vira para São José Anda, dar ao pé Mostrar como é Cantar este vira para São José Vem dançar comigo Agora é que é Dançar este vira para São José Anda, dar ao pé Mostrar como é Cantar este vira para São José Do Cabrita a São José E à Basta do Saria Visitem a Feira Franca Com história e alegria Majestosa procissão Com andos, com andos originais Vivemos com devoção O padroeiro de todos os pais Vem dançar comigo Agora é que é Dançar este vira para São José Anda, dar ao pé Mostrar como é Cantar este vira para São José Vem dançar comigo Agora é que é Dançar este vira para São José Anda, dar ao pé Mostrar como é Cantar este vira para São José Vem dançar comigo Agora é que é Dançar este vira para São José Anda, dar ao pé Mostrar como é Cantar este vira para São José Vem dançar comigo Vem dançar comigo Agora é que é Dançar este vira para São José Anda, dar ao pé Mostrar como é Cantar este vira para São José Vem dançar comigo Agora é que é Dançar este vira para São José Andar ao pé a mostrar como é Cantar este vira para São José Bem, e estamos a chegar ao fim Parece que começámos há um bocadinho Mas não, começámos há um bocado Por isso é que já estamos a chegar ao fim Olha, foi um gosto Ter-vos por aqui Obrigado Voltem quando puderem Eu não fiz uma pergunta Porque às vezes é um bocadinho Delicada Mas é assim, vivem da música ou ainda não? Ainda não Ainda não, não é? Portanto, tem que continuar ainda Mas não é falta de vontade Sim, sim A vontade é que não tem Não é falta de força de vontade Não tem nem a vontade de fazer força Não é? Pronto Mas de qualquer das maneiras Um dia poderá ser que venham a viver Esperamos que sim E também estávamos a trabalhar E a fazer um esforço extra Para que as coisas corrompem Mesmo que não sejam os oito elementos Sejam pelo menos os dois E depois entregam aos rapazes Depois dá-me-lhe o que fazer a ele Se quer para ir partindo os ganhos Não, mas só Pelo menos divertir-nos Que é o essencial Foi assim que começámos com isto É lógico que se pudermos juntar Outro e lá agradável Era muito bom Exatamente Mas sim Não, mas eu acho Na minha opinião pessoal Eu gosto muito de brincar Não é? Eu também E acho que vocês têm Mesmo apesar de haver algumas bandas já E duas e não sei o quê Acho que este tipo de música Aí entra sempre em qualquer lado É Nem que seja Nem que toquem de manhã Os sons do Minho E vocês à tarde Acho que as pessoas aceitam Sim, mas acho que as pessoas aceitam sempre Não, não Porque é um Eu acho que Neste tipo de De situação Neste tipo de De espetáculo Eu acho que as concertinas Têm muita força E trazem aquele que é Mais popular E por isso é que eu digo Que a entrada É muito mais fácil Não é mesmo a entrada Daquele senhor Não é? E nós Mas nós também temos já agora De salientar que O nosso espetáculo Também fazem uma viagem no tempo Além destas músicas E de muita música Que a gente Pronto Dos nossos originais Também vamos buscar muita música Que o pessoal já não ouve E depois Pessoal de meia idade E pessoal mais velho Muitas das vezes estão Ei Esta música Mas sabem a letra Mas já não se lembravam De como é que ia Olha Foi muito bom Temos que desligar Não é? E um abraço para vocês Boa viagem para a Póvo Luminoso Muito obrigado E até para o ano Espetáculos Aqui no Porto Gaia e tal Que nós vamos tratar do assunto Mas é Contactem a rádio Fiquem bem Abraço Um abraço para a Póvo Luminoso A festa é vossa Vamos todos dançar Com esta alegria Juntos vamos cantar A festa é volta Vem para a Romaria É comer e beber Até nascer o dia Obrigado a todos Obrigado a todos Dos grandes espetáculos Dos grandes espetáculos musicais Sábados 15 e 18 Na Rádio Voz do Norte Vai ouvir espetáculos Que foram sucesso Dos mais variados artistas Nacionais E internacionais Ao vivo Sábados 15 e 18 Um espetáculos Um espetáculo 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 Obrigado.